Esse é mais um ASMI com Yasmin, bem-vinda de volta de novo mais um vídeo vídeo bem vindo de volta a mais um vídeo olá 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 meu ving hoje vai ser um vídeo rápido rápido que eu vou testar sua visão Deixa eu testar a sua visão rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vou testar a sua visão rapidinho, rapidinho. E também vou testar o gatinho novo. Testando seu, seu, sua visão periferal, periferal, periferal É assim o nome? Perifera, perivisão perifera Visão periférica Ok Estou perdendo o meu português Vamos, 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 vamos testar Eu vou começar com uns gatilhos de luz, luz, luz Se você não gosta, você pode fechar os olhos Você pode fechar os olhos, se você não gosta De luz forte, luz forte Você pode fechar os olhos, pode fechar os olhos Mas no momento eu vou olhar pro meu nariz Vou passar aqui, olha pro meu nariz Isso, olha pro meu nariz Ou só agora pro meu pato, olha pro meu pato Vamos passar aqui Isso, isso, olha pro meu nariz Ok, isso, bom trabalho Bom trabalho Continua pro meu nariz Isso Isso, vamos, vamos, vamos Agora você vai pro meu dedo, olha pro meu dedo Olha pro meu dedo Isso, continuando pro meu dedo Isso, bom Olha pra esse dedo, olha pra esse dedo Isso, bom trabalho Olha pro meu nariz de novo Deixa eu testar aqui Isso Então vou testar a sua visão periférica Vou testar a sua visão periférica Periférica Isso é um gatilho que eu vi Eu vi a Fruity Patooli Fruity Patooli Eu também vi A Rebecca, Rebecca, Rebecca Vou colocar os vídeos que eu vi Aqui embaixo na descrição Na descrição do vídeo Tem que deixar aqui na descrição Do vídeo pra você Assiste caso você queira Mas essa vai ser a minha versão Então vou mostrar pra você como que eu vou Fazer Combinado, então por exemplo Eu tenho aqui Eu tenho aqui Esse o nome dela É Miri Eu tenho a Miri Eu tenho a Miri Miri, 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 Miri Miri, Miri, Miri É um macarrão, macarrão, macarrão De morango, 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 frambôs, morango, frambôs Vou olhar aqui Olha pra Miri Olha pra Miri Continua olhando pra Miri Continua olhando pra Miri E aí eu vou contar Até três, ok? E vou fazer alguns gatinhos Alguns gatinhos Do devagar até o rápido Continua olhando pra Miri Isso, continua olhando pra Miri Eu vou contar Um Dois Três Tchau, 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 tchau Ok Não gostei de como foi Eu tô testando, tô testando, tô testando, tô testando Tô testando, tô testando Tô testando, não faço ideia De como tá sendo Mas vamos continuar Agora você vai olhar pro pato Você vai olhar pro pato Você vai olhar pra esse cantinho Aqui pra esse cantinho Continuando pro pato Foca no pato, foca no pato Assim, esse aqui é um pato Vou mostrar pra você Então eu vou acender o pato E você vai olhar pro pato Aqui no cantinho do vídeo Você vai continuar, continuar Continuando Continuando E eu vou contar até três Então a gente vai começar Do devagar Em um Dois Três Dois Dois Você vai afastar Isso, pode ir para o meu nariz agora Olha para o meu dedo Olha para o meu dedo Segue, 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 segue Segue, segue, segue Meu dedo Isso, vamos trabalhar Abre o meu nariz Olha para o meu nariz Para o meu nariz Para esse olho, para esse olho Olha para o meu nariz Segue, segue, segue Ma nariz Segue minha nariz Olha para o pato Olha para o coração Olha para a mídia aqui Escondida na árvore Olha para a doutora Olha para a doutora Olha para a doutora Olha para o meu dedo Isso, vamos trabalhar Agora você vai fazer Você vai fazer Você vai olhar Você vai olhar para o cantinho Aqui, para o cantinho Também esse cantinho aqui Você vai olhar para esse cantinho Para o cantinho Da tela Para o cantinho Da tela Deер concha O cantinho da tela Agora vamos olhar para esse Cantinho aqui Eu vou contar até três Ok? Contar até três E um, dois, três Estirei, 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 estirei F, 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 f F, 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 f Agora para o meu dedo Isso, quantas vezes tem aqui? 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 Isso Olha para a palma da minha mão Olha para a palma da minha mão Isso Olha para a palma da minha mão Olha para a palma da minha mão Isso Olha para essa Olha para essa Olha para essa aqui Olha para essa aqui Olha para essa aqui Isso Bom trabalho, meu irmão Você está indo super, super, super Super bem Agora para a palma da minha mão Agora para a palma da minha mão Olha para a palma da minha mão Olha para a palma da minha mão Olha para a palma da minha mão Isso, bem aqui em cima Isso Está olhando? Está olhando? Continua olhando Continua olhando Continua olhando Ok Então vamos lá Um, dois Presta atenção, continua olhando Um, dois Três Três, três, três Tchau, 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 tchau Pop, pop, pop. Me dá esse, e... Sorrir pra mim. Me dá esse Okay. Agora a gente vai fazer Agora sai para o Totoro Tá vendo o Totoro aqui no peitinho? Esse é o Totoro Vou mostrar o Totoro pra você Olha para o Totoro Então ele está aqui no cantinho Vai continuar olhando para o Totoro Olha para o Totoro Olha para o coração Olha para o Totoro Olha para o meu nariz Olha para o meu nariz Olha para o Totoro Olha para a árvore Olha para a Miri Cadê a Miri? Isso Olha para a árvore Olha para o Totoro Olha para o Pato Continuando para o Pato Continuando Continuando pro pato Olha pra mim Da parte lá pro mole, pro nariz, meu cabelo O que você preferiu, o que você preferiu Agora pro coração, olha pra esse coração Olha pra esse coração Olha pra esse coração Olha pra esse, olha pra esse Olha pra esse, olha pra esse Olha pra pato, olha pra pato Olha pra mim de novo Olha pro Totoro Olha pro Totoro Olha pro Totoro Esse aqui é esquerdo e direito Queria fazer com esse aqui mesmo Isso, esse aqui Direito ou esquerdo Queria fazer com esse aqui mesmo Qual a sua fruta preferida Aliás, qual a sua fruta Qual a sua fruta preferida Sua cor preferida Ok Olha pro meu nariz Segue meu nariz Segue Olha pro meu dedo Olha pro meu dedo Olha pro meu dedo Olha pro meu dedo Segue, segue Isso agora tá em cima, tá embaixo Isso agora tá lá direita e esquerda Isso aí em cima, tá embaixo Agora tá lá direita e esquerda Olha pro Totoro Continuando, continuando Pro Totoro, continuando Continuando pro Totoro Deixa eu me arrumar aqui Continuando pro Totoro, continuando Pro Totoro Vou contar até três Um Dois Três 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 oi 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 E isso Ok Agora presta atenção Presta atenção Direita e esquerda Presta atenção Com essa negócio Baixa os olhos Presta atenção Direita e esquerda E agora Se tá com os olhos fechados Ei 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 Se tá com os olhos fechados Isso tudo Agora face Minha voz Minha voz Minha voz Na frente Na frente Isso Agora olha pra mim Olha Olha Olhe 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 Olha pra mim, olha pra mim, acho que ele tira Isso Agora você vai fazer só olhar pra esse cantinho aqui Só olhar pra esse cantinho aqui Só olhar pra esse cantinho Esse cantinho, esse cantinho, esse cantinho Esse cantinho, esse cantinho Tá no lado direito, esquerdo, direito Esqueiro, esquerdo, esquerdo, esquerdo Tá no lado direito, esquerdo Esse cantinho aqui Tá continuando, tá continuando E eu vou contar até Um, dois, até três Não, na verdade eu vou contar até cinco E você vai contar até Um, dois, três, quatro, cinco O que você acha? Ok, então vou te olhando pra esse cantinho Continando pra esse cantinho, olha pra qualquer lugar que você quiser Olha pra qualquer lugar que você quiser Descansa, descansa, descansa Descansa os olhos Descansa, descansa, olha Agora sim, vamos olhar Foca pra esse cantinho Foca nesse cantinho aqui Foca nesse cantinho aqui Ok, continuando pra essa missão Continando pra essa missão Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, 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 cinco Fum, 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 fum Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Estou me divertindo aqui Isso Você fez um ótimo Você vai pra minha nariz Com a visão periférica Você vai olhar pra esse meu dedo aqui Vai ver meu dedo mexer pra cima ou pra embaixo Olha pra minha nariz Pesa de cima ou pra embaixo E agora meu dedo tá em cima ou pra embaixo Isso, agora eu vou pegar a mídia Vou pegar a mídia de novo Você vai me falar Você vai olhar pro doutor Você vai me falar A mídia tá em cima ou tá embaixo Isso, agora a mídia tá em cima ou tá embaixo Isso, agora a mídia tá perto ou longe Isso, agora tá perto ou longe Agora pra minha dedo, olha pra minha dedo Vai me falar A mídia tá do lado direito ou esquerdo E agora tá do lado direito ou esquerdo E agora tá lá do direita e esquerda Olha pro meu dedo Olha pro meu dedo Tá lá do direita e esquerda do meu dedo E agora tá lá do direita e esquerda do meu dedo E esse bom trabalho Olha o vizinho, escuta o vizinho, fala no escuta o vizinho Vamos fofocar, porque o vizinho tá voltando Porque o vizinho tá voltando Ok Segredo, segredo Ok, agora vamos Você vai olhar pra quem que é o scooter Esse é o scooter, scooter, scooter Você vai olhar pro scooter Olha pra eles que ficar presa Olha pra eles pra escur Shay Você vai seguir Você vai ph patience Meme dedo com sua visão periférica Sua visão periférica Vai seguir o meu dedo com a minha visão Periférica 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 Continuando Continuando pela escura Continuando pela escura E isso E estimém моemos dedos ól dido esquerda E isto Esta é agora Lá 있enta Skeunto I E Estimé In End E Se N ти our F Na Ela dó E agora em cima tá em baixo E agora em cima tá em baixo Isso, hora pra escutar 1 2, 2, 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 Isso Agora você pode olhar pra onde você quiser meu anjinho Se você quiser fecha, fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Se você quiser fecha Fecha os olhos Fecha os olhos E Você fez um ótimo 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 Aqui pra gente se divertir, entendeu? Se divertir, se distrair E relaxar, relaxar Relaxar, relaxar Relaxa Boa noite, bonjinha Boa noite Como sempre, obrigada, obrigada pela presença Vai ser muito especial Boa noite Boa noite Boa noite